O projeto de lei que regulamenta a profissão de mototaxista em Salvador foi apresentado hoje pela Prefeitura. Agora o documento vai ser encaminhado para a votação na Câmara de Vereadores. Na frente da Prefeitura, mototaxistas comemoravam a ida do projeto de lei que regulamenta a profissão para a Câmara de Vereadores, mas também protestavam. Regulamentação, sem discriminação! Viemos aqui prestar solidariedade até a Prefeitura, agradecer pela regulamentação e fomos barrados por uma milícia que estava aqui na frente, dada a mão, dizendo que a gente não ia entrar. Do lado de dentro, o prefeito ACM Neto assinou o projeto e colocou o capacete dado de presente pelos mototaxistas. É o tipo da iniciativa onde todos ganham e é por isso que nós estamos muito confiantes que a Câmara fará o seu papel, apreciará esse projeto, aprovará o projeto. Em seguida, caberá a Prefeitura regulamentar e finalmente a quarta etapa será o chamamento público, onde nós vamos convocar todas as pessoas que queiram desempenhar essa atividade de mototaxista em Salvador para que se cadastrem. O texto é resultado de muito debate entre os mototaxistas e os poderes executivo e legislativo. Assim que a Câmara possa transportar, nós teremos aí 120 dias para fazer a regulamentação, que já está bem adiantada, porque nós já nos adiantamos a missão dada pelo prefeito, que era organizar a questão da mototaxista. O autor explica o conteúdo do projeto de lei. Nós teremos sim condições de poder ter regras claras na regulamentação que definam os pontos de parada, a política tarifária, por exemplo, a importância que tem as regras de segurança e conforto, tanto para os condutores quanto para os usuários. Pelo texto, os mototaxistas terão que fazer curso preparatório, ter um tempo mínimo de condução de motos para fazer o cadastro, motos e condutores terão que ser padronizados, vão ter que usar itens obrigatórios de segurança, vão ser delimitados os pontos para mototaxistas trabalharem. O projeto foi entregue ao líder da Câmara dos Vereadores. O nosso compromisso da Câmara Municipal de Salvador é intensificar os trabalhos, ainda no segundo semestre, para que a gente tenha uma data prevista mais ou menos a partir de outubro, essa votação em plenário. A categoria comemorou. Uma luta de 30 anos que se conclui. Que se conclui a primeira etapa. A primeira etapa está aqui hoje, o projeto vindo do executivo. Este mototaxista aprova a iniciativa. Regulamentando vai ser bom para nós. A doméstica Eliane usa o mototaxi para ir ao trabalho. O quanto cadastrar fica melhor ainda, né? Que a gente não pega na desconfiança se é mototaxi mesmo ou não. E quem vai pegar a estrada neste feriadão deve ficar...